Estamos aqui agora com a rainha de bateria da Leão de Nova Iguaçu. Olha que fantasia maravilhosa, Mônica. A Leôa Iguaçuana representando aí, trazendo a bateria, o coração da escola. Luciane, fale pra gente um pouquinho dessa responsabilidade, trazendo o coração da escola e a importância desse desfile tão importante pra conquistar o acesso pra Série Ouro do Carnaval. É difícil descrever, mas a felicidade é imensa. As expectativas são as melhores possíveis. Não estamos medindo esforços. Vamos com garra, com força, atrás desse campeonato e o retorno da Leão de Nova Iguaçu à Marquês de Sapucaí. Vamos com tudo. E aproveitando a palinha da bateria que o cavaquinho já tá tocando, dá uma palinha pra gente do samba. Agora! É isso aí, Leão de Nova Iguaçu prontinha pra entrar. Mais uma escola a passar pelo desfile da Série Prata da Nova Intendente Magalhães. Amém!